Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone foi no show da Luísa Sonza e do Tiaguinho e se divertiu bastante dançando! Antes de ver como foi, deixa um like no vídeo se você gosta da Gi, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Olha, eu só queria falar uma coisa pra vocês! Acabou agora o show da Luísa e... Gente, enfim, eu amo ela, eu amo o show dela! E eu cantei tanto, eu gravei tanto vídeo, eu tenho tanta coisa pra postar pra vocês! Nem sei se vocês vão cantar ver tanto story, mas eu vou postar vídeo assim e... hoje eu vou postar vídeo... T 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri